Oi gente, eu sou a Naitê e eu estou aqui para trazer dos mortos esse quadro que era muito famoso no YouTube uns anos atrás, que é o favorito do mês. Eu vi a Jéssica Greco fazendo no Instagram e eu quis gravar um vídeo também falando que eu tenho gostado, fazer algumas recomendações do que vale a pena aí para vocês. E eu vou começar por algo que eu vivi esse mês. No mês de fevereiro eu fiz uma viagem para Paraty, Trindade, Praia do Sono, que é no litoral sul do Rio de Janeiro. E aí eu resolvi fazer uma viagem fora de época durante a semana e foi bem bom porque estava bem vazio. Eu comecei para o Paraty, que é uma cidade muito gracinha, muito gostosa, tem muitas praias boas, ilhas por perto, passeios para fazer por lá. Mas eu acabei ficando um dia só. Acabou que nessa viagem aconteceram muitas coisas inesperadas. Uma delas foi a gente fazer amizade com a Líria, que foi nossa Blabacar, que é um aplicativo de caronas, não sei se vocês conhecem. E a gente achou que seria uma boa opção porque eu teria menos contato com outras pessoas do que, por exemplo, num ônibus. A gente foi num carro com uma pessoa só e acabou que a gente ficou amiga. Líria, um beijo para você, maravilhosa. Foi uma surpresa muito boa ter te encontrado. Então ficamos um dia só em Paraty porque resolvemos acompanhar ela para Trindade, que era a próxima parada dela. E aí fomos de carro, que era uma coisa que a gente não estava contando, né, ter um carro para fazer o rolê. E foi muito legal, as praias são incríveis. Só que o mais impactante veio depois, que foi a Praia do Sono. É uma praia próxima a Paraty, que só dá para chegar de trilha ou de barco. É uma praia muito conservada, muito vazia, muito simples. As pessoas que moram lá vivem da pesca e do turismo. O lugar é realmente paradisíaco. A praia é uma delícia. A gente ficou lá no Camping Caissara, que foi o maior camping que a gente achou ali na praia. O atendimento foi incrível. A Yane, um beijo para você, meu anjo. Ficamos amigas também da Yane, que tomava conta ali do camping. Tem uma cozinha comunitária, os banheiros são ótimos, sempre limpinho, muito organizado. Banheiro com água quente. E a gente acampou. Eu adoro esse rolê acampar, montar barraca, passar um certo perrengue. É o tipo de rolê que eu gosto. Eu gosto desse perrengue, entendeu? E eu vou dizer que vale a pena, porque o lugar é incrível. Tem várias trilhas que dá para fazer de lá, então a gente acabou visitando outras praias. Praia deserta, inclusive, que a gente tomou banho pelada. Foi ótimo. Foi uma viagem, assim, que mudou meus ânimos. Eu voltei outra pessoa para São Paulo, com certeza. O próximo favorito é algo que eu usei. E uma coisa que eu usei muito na viagem foi o protetor solar. E eu gostei muito desse aqui da Bioderma, que é o Fotoderma Nude Touch. Eles me mandaram para eu testar e eu realmente adorei, porque é bem fluido. Você tem que agitar para usar. Parece até um pouco oleoso na hora que você está passando, mas depois seca e fica meio aveludado na pele. A cobertura é bem levinha, mas dá um vício bonito, protege bem, dura bastante no rosto. Aprovadíssimo. O outro favorito é algo que eu assisti. E por insistência da minha amiga Thalita, eu comecei a assistir Sex and the City. Eu não sei porque eu tinha um preconceito, achando que a série era muito fútil. E aí eu fui assistir e me apaixonei, paguei minha língua, porque eu estou assistindo a primeira temporada, que se passa em 1998. E eu achei que tem discussões sobre sexo e relacionamentos muito atuais, muito pertinentes, que hoje em dia a gente fala muito. Eu falo muito no meu quadro Chernobyl, eu me identifiquei demais com a série. Estou gostando muito das personagens. Minhas amigas falaram que eu parecia a Samanta, e aí quando eu assisti eu fiquei lisojada, porque ela é um mulherão, entendeu? Ela é uma piranha, mas é um mulherão. E o próximo favorito é algo que eu ouvi. E eu ouvi muito essa semana da Aft Punk, porque eles acabaram. Gente, eu fiquei mal, porque eu gostava muito. Eu acho que eles são icônicos. Tanto que o Random Asset Memories, que é um álbum que eles lançaram acho que em 2013, ganhou o Grammy de melhor álbum. Enfim, vale a pena. Eles eram uma dupla de DJs franceses, que usam muita coisa dos anos 80, assim... Ai, ouçam. Quem não conhece Daft Punk, tem que conhecer. E eu achei justo colocar no favorito algo que eu comi. Porque comidas, lanchos, é uma coisa que faz o ser humano muito feliz. E é bom ter indicações de lugares, de receitas, enfim. E uma coisa que eu fiz muito nos últimos dias foi batata rosti. Uma receita que eu redescobri, já tinha feito algumas vezes antes, mas voltei a fazer todos os dias. É que é muito fácil de fazer. É só ralar a batata, e aí coloca na frigideira pra fritar e recheia com o que você quiser. É a comida de quem mora sozinho, entendeu? É fácil, gostosa, fica pronto rápido. Então fica aí a dica. Procure receitas de batata rosti. Eu fiz. Deixei meus destaques no Instagram. Se você não me segue, é arroba na ET Andreu. Vai lá ver a minha batata rosti. E eu diria pra você tentar em casa, porque dá pra rechear de tudo que você quiser. E não tem como ficar ruim. Tudo com batata fica bom. E pra terminar esse vídeo de favoritos, uma coisa que eu aprendi, e eu acho que isso veio muito na minha viagem pra Praia do Sono, que é possível ser feliz com menos, sabe? Eu vi lá pessoas tão simples, tão felizes e tão satisfeitas de estarem lá, vivendo aquilo, vivendo naquele paraíso. E aí eu penso na minha vida aqui em São Paulo, tanta coisa, tanta tarda, tanta roupa, tantas coisas que não são realmente necessárias pra gente ser feliz. Eu passei dias lá acampando, de um jeito meio desconfortável. E eu fui muito mais feliz do que eu tava sendo aqui, muitas vezes. Então eu acho que isso virou uma chavinha na minha cabeça, de que eu posso fazer uma limpeza real na minha vida e ver só com o que é mais necessário realmente. Inclusive, tô planejando fazer um Na ET Vende Tudo, fiquem atentos, eu vou divulgar no meu Instagram e aqui no YouTube. Eu quero realmente fazer uma limpa e me desfazer de muita coisa que eu acho que a gente fica carregando nas costas e que não fazem sentido muitas vezes, sabe? Esses foram meus favoritos de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Me fala aí se você se identificou com alguma coisa, se você já foi pra Praia do Sono, se você gostou, se você gosta de Daft Punk, se você já assistiu Sex and the City, qual a sua opinião? Qual a sua personagem favorita de Sex and the City? Deixa aqui nos comentários pra mim. Tem sempre um espaço aberto aqui pra você me falar quais conteúdos você quer ver por aqui. Não esquece de se inscrever no canal.